Maravilha. Tem mais uma participação aqui do Gilmar, Irã. E ele quer saber o seguinte, como você expôs a lei também, né, no início da nossa live, ele quer saber por que o nível técnico. Essa lei não se aplica para outros níveis, por exemplo, de graduação e pós-engenharia, como muitos profissionais vêm atrás dessas qualificações aqui no Instituto também. Boa pergunta também. Essa questão, a lei, ela está realmente, é uma lei federal. Porém, para que ela, nesse caso específico do artigo 41, precisa a instituição e o Estado entrar em um entendimento para poder ofertar a certificação por competência, né? Nesse caso, cursos de graduação ainda não estão, não tem nenhum Estado que entende que a instituição está preparada para isso. Então, acaba não valendo essa lei de uma forma geral para a instituição. Então, por que nós temos essa certificação? Porque nós trabalhamos em parceria com o grupo IETAM, e o IETAM lá no Pará é a única instituição, não só no Pará, mas em todo o Brasil, que conseguiu fazer a prerrogativa, né, de uma forma legal ter a certificação técnica por competência. A IETAM pode ter também um tecnólogo? Pode. Provavelmente, até no primeiro semestre ainda, vamos ofertar os tecnólogos por competência. Mas, para isso, precisa ter todo um trabalho de uma... dos pedagogos, de uma estrutura para poder provar que nós realmente conseguimos, de uma certa forma, fazer essa aferição. Por isso que não é toda a instituição que tem, que oferta o técnico por competência, embora a lei seja uma lei federal. Legenda Adriana Zanotto